Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Teira da Vida, sou o Kai. O vídeo agora é uma F, Afonismo Filosófico de Star Wars, episódio 13 da 5ª temporada de Clone Wars Animation. É uma frase, eu não sei, eu vou discordar dela um bastante, eu acho, eu não sou muito fã dela não, mas vou mostrar ela pra vocês aqui gravando a tela. É a seguinte frase. Ou seja, você deve confiar nos outros ou o sucesso é impossível. Essa frase é um tanto... Como eu sou uma pessoa extremamente desconfiada que não dá esse tipo de possibilidade na relação, eu não sou uma pessoa que confia nas pessoas, eu não confio, então essa frase é um pouco complicada pra mim. A tradução Legendary foi errada de propósito, aparentemente, tá? Ele falou que... ele traduziu como... É preciso confiar em outros ou o sucesso é impossível. Ele traduziu é preciso. A frase original é você precisa. É preciso é uma coisa muito mais ambígua, muito mais genérica, muito mais ampla, menos potente. Você precisa é uma coisa que tá apontando o dedo na tua cara. Você tá apontando o dedo pra tua cara, é um comando. É um comando e não um conselho, porque você precisa, é preciso, é necessário. Então, não é como se fosse algo, digamos, metafísico, algo expandido, algo que não tem a ver, mas é como se fosse um conselho distante, de uma pessoa distante. Não. Você precisa é uma coisa que diz respeito a você, tá falando com você. Não tá falando com todas as pessoas, tá falando com você. Então, é uma tradução equivocada, porque é diferente quando jogam na tua cara e falam é preciso. No sentido, você precisa. Você já percebe? É preciso, assim, talvez você possa dar um migué. Agora, você precisa... Como é que você dá um migué? Como é que você fala? Não, peraí, eu vou passar a perna na situação. Tá envolvido a sua identidade, a sua responsabilidade. Não é preciso, também envolve, mas de maneira mais assim, ó. Quem vai fazer? Entendeu? A pergunta é quem vai confiar nos outros? Aí você pensa, legal, gostei do conselho, mas não me afeta, não me dá empatia. Agora, você precisa direcionar a frase. Então, se eu falar pra você, é preciso fazer a lição de casa. É, olha pra cara, pra parede, olha pra, sei lá, pensa no seu cachorro, é preciso. Hum, ok. Agora, se eu chegar pra você na tua carteira e falar, você precisa fazer a lição de casa. Você não vai olhar pra teto, você não vai pensar no cachorro, você vai... Se intimado. É uma intimação. Uma intimação direcionada. Então, é muito diferente você direcionar ou você generalizar. Toda vez que você generaliza, você enfraquece. Então, a frase traduzida enfraquece a frase. Quando você direciona pra você precisa confiar nos outros, é quase uma ordem, é quase um comando. E, de fato, a frase não dá margem pra flexibilidade. É preciso confiar em outros ou o sucesso é impossível. Ela não dá margem pra interpretação, na verdade. A frase fala, isso aqui é verdade. Ouve, absorve e entende. Isso aqui é o mundo, isso aqui é a realidade. Isso aqui é um axioma, é uma base, é um princípio, é um valor. Você precisa. Assim como você precisa beber água pra se nutrir e matar a sede. Assim como você precisa respirar, você precisa confiar nos outros. Ou o sucesso é impossível. Isso é um ultimato. E isso me irrita. Me irrita profundamente. Como eu disse, eu já sou desconfiado. Eu não confio nem em mim mesmo, muito menos nos outros. Eu não confio em ninguém. Eu assumo riscos. Que é tipo assim, eu sei que eu tô ao seu lado. Eu tô apostando, literalmente apostando que você tem uma probabilidade, uma porcentagem, uma possibilidade de ter êxito. Agora, eu não confio em você. Se você fracassar, tava na margem de erro. E eu aceitei as circunstâncias na margem de erro. Eu me relaciono com as pessoas na margem de erro. Eu não consigo botar a mão no fogo nem por mim mesmo. Muito menos pelos outros. Então, se me chegarem e falarem, é preciso confiar nos outros, eu vou falar, what the fuck? Eu não confio. Ah não, você tem que ser fiel e cegamente seguir a liderança do outro. Confiar na posição, na autoridade, na responsabilidade, na... Sei lá, no que o outro tiver ali feito como é, digamos, o outro é importante, ele assume e vai fazer. Eu sou parte da cadeira de produção. Você acha que eu confio na pessoa cegamente? Individualmente eu não consigo, tá? É um bloqueio que eu tenho. Talvez pessoas outras consigam. Vou confiar na minha mulher. Vou confiar no meu filho. Vou confiar no meu pastor. Vou confiar no meu gato. Não. Vou confiar no meu cachorro. Talvez. Vou confiar na natureza. Porque a natureza teoricamente é, sei lá, estável, né? Por assim dizer, previsível, por assim dizer. Então, eu não gosto. Aí você me fala, é fácil viver assim? Não. É um inferno em vida. É um inferno em vida porque... É uma zona de desconforto, zona de segurança pra você não sofrer nenhum tipo de angústia. E ao mesmo tempo, ansiedade. E ao mesmo tempo, você não se sente traído, tá? Mas... Essa proteção também é problemática. Porque ela tem efeito colateral. Efeito colateral é que você não consegue ficar... Vinculado a ninguém. Não tem vínculo de verdade. Você não confia na pessoa. E toda vez que você confia um pouco a mais. Ou seja, assume mais risco. E isso dá errado. Como se fosse uma traição. Você vai lá fazer uma aposta de 90% e a aposta dá errado. Te faz ficar mais ainda receoso. E menos confiante. E menos aberto a apostas. Então, como é que você faz isso? Você vai diminuindo sempre ao ponto onde você fica paralisado. E não olha na cara de ninguém. Não dá... Não depende de ninguém. Não dá abraço a torcer por ninguém. Se torna isolado da sociedade. Excluído da sociedade. Vira um párea. Essa é uma consequência que acontece. E é uma consequência perigosa. Eu... Flerto com esse lado. De virar alguém excluído. Não confiar em ninguém. Não confio em ninguém. Mesmo nem na lei. Nem em parente. Nem em amigo. Não. E, aliás... Infelizmente, eu faço o teste. E as pessoas simplesmente têm um hábito. Um vício de falhar nos testes. Elas simplesmente falham o tempo inteiro. Os meus melhores amigos falharam comigo milhares de vezes. Os meus parentes falharam comigo um monte de vezes. Ninguém passa no crivo de confiança meu. Assim... A frase ficando um pouco mais pessoal, no caso, né? Porque me envolve isso. Como eu falei, eu não consigo usar essa frase. Sendo otimista em relação a ela. Ou defendendo ela. Porque é mandatória. Ela me obriga a... Me obriga a seguir ela. Mas eu não consigo. Então, se você me chegar e fala. Você vai assumir esse risco aqui? Assumo. Mas eu tenho N camadas de proteção. Para que se der errado. E eu não me dê mal. Entendeu? N camadas. Eu vou lá e assumo o risco. Sabendo que você vai fracassar. Eu tenho sempre um plano B, C, D. E daí, se eu ver que eu estou impedido de cumprir o plano B, C e D. Eu assumo que deu errado. E a culpa não é minha. Ou o azar. Ou alguma coisa. Ou a culpa é minha. Porque eu não consegui assumir a responsabilidade. E a falha do outro. A minha impotência me limitou na minha existência. E aí, a existência bateu. E eu simplesmente nocautei. Foi nocauteado. E não teve o que fazer mesmo. Já era. Derrota plena. E é isso. Às vezes você perde. E quantas vezes eu já tive que perder o plano B, C e D. E derrota absoluta. Várias vezes. Porque eu sou impotente. Assim. Não tem como... É... Ser... Você faz o que pode. Aliás. Recentemente já fracassaram comigo de novo. Eu não confiei 100%. Eu apostei até certo ponto. Fiz a minha parte. Recebi porra nenhuma. Assim. É constante. Então essa frase. Confie nos outros. O sucesso é impossível. Pra mim ela é dolorosa pra caramba. Porque eu não consigo. Eu não consigo. Você deve confiar nos outros. Eu não consigo. É a frase que me trava. Assim. Eu não... Pessoalmente eu bato no limite. Eu tenho um limite. De... De estrutura social. Que não vai. Essa frase. Ela me joga no limbo. Assim. Eu não consigo. E é doloroso. Mas eu não consigo. E é... E não é que eu não tenha tentado. Não confiar nos outros. É que eu sempre faço. Esses jogos. Né? De... De aposta. De... De possibilidades. De probabilidades. E sempre da merda. Vez após vez. Eu simplesmente... Tô totalmente ferrado. Assim. Socialmente falando. Assim. Essa frase. Ela é muito íntima pra mim. Ela mexe muito. Porque... Doloroso pra caralho. Ela... Traz tudo que... Já foi... É... Assim. Eu não gosto de ser inconfiável. Não confiável. Sabe? Quando alguém precisa confiar em mim. Eu faço o papel de ser confiável. Aí você me pergunta. Você se acha confiável? Como eu falei. Eu não posso me colocar numa... Absolutamente como confiável. Nem em mim mesmo. Aí... Esse é um outro problema também. Mas... Eu acho que eu sou mais confiável do que o normal. Da média. Assim. A média das pessoas. Da sociedade. Das pessoas. Dos amigos. Dos parentes. Eu sou mais confiável em geral. Uma pessoa mais densa. Mais sólida. Eu acho. Mas é um alto julgamento também. Né? Tem essa pegada. Eu me acho acima da média. Não sei se é arrogante ou ego. Mas eu me acho acima da média. Para a confiança. Eu sou tipo uma aposta mais certa. Por assim dizer. Sabe? Eu tenho uma... Uma moralidade. Um valor mais coerente. Por assim dizer. Eu... Logicamente. Logicamente. Isso é arrogante. Mas... É o que eu me vejo. É como eu me vejo. Assim. O mundo. Para mim. Ele acaba sendo... Um mar de caos. E eu consigo ser... A única esperança. De sanidade. Dentro da inconstância. E eu... Tenho mais probabilidade. De aposta em mim mesmo. E aposta na minha interpretação. E aposta na minha compreensão. E aposta nos meus sentimentos. Na minha intelectualidade. Na minha racionalidade. Na minha... Nos meus valores. Do que nos dos outros. Então eu sou arrogante. Por causa disso também. Porque eu dou mais valor para mim mesmo. E para as minhas visões de coerência. E vocês veem isso o tempo inteiro. Eu sou sempre aqui analisando coisas. Sempre do meu ponto de vista. Então... Confiar nos outros. Para mim é muito complicado. Confiar na minha possibilidade interpretativa. De realidade. É mais... Válido. Porque eu erro menos comigo mesmo. Eu fracasso menos comigo mesmo. Do que os outros fracassam comigo. Então... A minha credibilidade. Em apostar em mim mesmo. Pelo menos intelectualmente. E emocionalmente em geral também. De maneira coerente. De análise complexa. Recai sobre mim. A responsabilidade sobre ser... O meu próprio... Fiador, né? O meu próprio... Base. Minha própria solidez. Meu axioma de confiança. Ele recai em mim. E o peso é muito grande. Você não tem ideia do quanto é horrível. Não poder fracassar com você mesmo. O peso é enorme. Aí você tenta ser perfeito. E nunca vai ser perfeito. Mas ao mesmo tempo. Você é o mais perfeito. Na circunstância complexa. Com as outras relações humanas. E você não pode falhar consigo mesmo. E a responsabilidade continua pesando. 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 E você tem que fazer... Eu faço mecanismos de racionalização. De tirar o peso. Que é entender a minha falibilidade. Entender a minha impotência. Entender a contextualização. E me perdoar o tempo inteiro. Porque eu não dou conta. E isso faz parte da minha estrutura de resiliência psicológica. De manutenção da minha sanidade. Porque eu simplesmente não dou conta. Eu tenho que confiar até certo ponto em mim mesmo. Sabendo que... O mundo é pior do que tudo. E eu não dou conta da realidade. E eu vou sempre estar num jogo onde eu sou fraco. Muito fraco. Em todos os sentidos. Eu não consigo salvar os alunos. Eu não consigo salvar os parentes. Eu não consigo salvar o psicológico das pessoas. Eu não consigo salvar o meu próprio psicológico. Eu não consigo lidar e ser aquilo que eu não sou. Eu vivo me ferrando por não ser aquilo que os outros querem que eu seja. Porque eu não sou aquilo que eu não sou. E eu não posso me transformar naquilo que eu não sou. E ao mesmo tempo eu tenho que ter autorrespeito. E ao mesmo tempo eu tenho que manter a dignidade psicológica, emocional, intelectual. E eu tenho que confiar em mim mesmo. Sabendo que os outros estão falhando o tempo inteiro. Porque os outros falham e não me aceitar também. E não ver as coisas de maneira mais complexa. E não entender o quanto a minha existência é válida. Ou a existência das complexidades são válidas. E o quanto eles têm que anular o ego. E debater e entrar em cooperação e coexistência comigo também. E a gente dividir o fardo. Mas geralmente o fardo não é dividido. Geralmente eu tenho que ficar sempre retirando o peso. Porque o peso é grande. O peso é enorme. E você vai dobrar. E você vai ter um colapso psicológico, emocional. Se você não fizer esse tipo de purificação. E autopurificação constante. É aí que acontece. As pessoas jogam pra alguém. Joga pra Deus. Joga pra ciência. Joga pra política. Joga pra terceiros. Eu não jogo pra ninguém. E eu não confio em ninguém. Então não tem pra quem jogar. Então eu tenho que ficar o tempo inteiro. O tempo inteiro. Purificando as responsabilidades. Os pesos das relações humanas. E me humanizando. E me aceitando na minha fragilidade. Na minha falibilidade. O tempo todo. Isso é desgastante. Eu sou meu autoterapeuta. Vocês percebem, né? Eu não dependo em ninguém. Porque eu não confio em outros pra fazer essa função também. Pra tratar do meu psicológico. Eu confio em mim mesmo. Na minha tarefa. Que é muito desgastante também. Eu não tenho amigos pra isso. Eu não pago ninguém pra isso. Eu não tenho... Literalmente eu não tenho ninguém pra quem me expor. Eu não tenho... Eu faço esses vídeos aqui. Vídeos intelectuais em geral. De interpretação. Mas isso aqui ficou muito particular. Muito pessoal esse vídeo. Mas eu não tenho com quem conversar. E eu já tentei. E não adianta. Não dá pra confiar. Eles falham. Os meus amigos falham. Eu já tentei. Falharam. Várias vezes. Então só tenho a mim mesmo. Como o único sustentáculo de sanidade. Isso. Assim. É complicado. Então esse vídeo ficou extremamente pessoal. Pessoas. Não tem nem como não ser mais. Agora já era. Já fiz, né? O vídeo já tá nos 13. 13, 9, 16 minutos. Acabo por aqui, tá? Esse... Interpretem a frase aí. Como vocês acharem que vale pra interpretar. Isso aqui dói pra caralho pra mim. É uma coisa muito íntima. Eu vou colocar a tradução certa na hora de escrever a frase. Porque a tradução do Legenda é até errada. Então eu não vou fazer é precisa. Eu vou fazer você precisa, tá? Você precisa confiar em outros. Ou o sucesso é impossível. Que you must é você precisa. Não tem essa de é preciso. Que a tradução do Legenda é muito genérica. E é muito generalista. Então eu vou usar a tradução que eu acho mais coerente com a frase original. Da frase do próprio vídeo em inglês. Beleza? Então grato pela presença. Desculpa aí. Mas essa frase machucou. E tamo aí. Valeu aí, pessoas. Até mais. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL